Olha só, que delícia! Olha! Vamos fazer essa delícia para ver como é que fica? Vou explicar para vocês como faz. Tá bom? Vamos lá? Olha só! Que delícia! Olha! Olha! Vamos fazer essa delícia para ver como é que fica? Vou explicar para vocês como faz. Tá bom? Vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos fazer um lanche. Assim no capricho, olha. Lanchinho gostoso, saboroso. Tipo uma pizza, olha. Pão. Eu vou colocar só quatro, porque não cabe mais aqui na assadeira, tá? Então vamos lá? Aqui, ó. Vamos colocar isso aqui. Vamos espalhar, né? Olha só. Tudo espalhadinho. Agora nós vamos colocar, ó. Presunto. Presunto ralado, tá? Ralei o presunto. Olha. Presunto. Tomate. Ah, deixa eu colocar isso aqui, ó. Vou colocar um pouco de requeijão, ó. Requeijão. Requeijão. Olha só. Fazer assim, gente, dá só o tá. Aqui, agora, vou colocar, ó, mussarela. Bastante mussarela aqui em cima, ó. Aqui, ó. Bastante mussarela. Olha só. Olha só. Aqui, agora, gente, vou colocar orégano. Não pode faltar o orégano, né? E agora, a gente vai levar pro forno até isso aqui derreter. Esse queijo derreter. E depois, eu vou trazer aqui pra vocês verem. Ok? Ó, minha pizza. Maravilhoso. Pessoal, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijos. Fui.